Bom dia, Adriana. Pois é, o doutor Roger Abdel-Massi, que foi libertado pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, né? Ele anunciou, através do próprio advogado, que vai se casar. O quê? Vai se casar com uma... ele vai se casar com uma procuradora da República. O que é isso? É bem que nada, né? É, apesar de todos esses problemas, ele vai se casar. E aí, na semana que vem, a partir da segunda-feira, vão ser retomados os depoimentos no processo, tanto das testemunhas de defesa quanto de acusação. Roger Abdel-Massi, ele, para quem não lembra, né? Ele foi... ele está respondendo a 56 processos por ter acusado, ter abusado das clientes dele na clínica dele de fertilização. Ele está respondendo a 52 processos no Conselho Regional de Medicina. São 52 no Conselho Regional de Medicina, 56 na Justiça de São Paulo. São 175 testemunhas de defesa e 80 de acusação. A partir da próxima semana, vão ser retomados os depoimentos. Mas a novidade é que ele está em liberdade e vai se casar, Adriana. Agora, o que será? Qual será a intenção dessa procuradora, né? Porque quem quer casar com um homem que está sendo acusado de pelo menos 56 estupros, quer dizer, segundo os depoimentos das próprias pacientes, ele abusava delas quando elas estavam sedadas, né? Quando elas voltavam em alguns momentos de lucidez, elas percebiam que ele abusava mesmo fisicamente do corpo delas ali, numa situação em que elas estavam, imagina, sedadas, né? Uma covardia total, além de ter também, talvez, manipulado geneticamente algumas coisas, né? A investigação vai dizer tudo isso. E provavelmente esse homem vai ser preso, vai cumprir uma pena longa. Qual a intenção dessa procuradora em casar com esse homem e a dele com ela, dessa história toda, hein?